Não achei que ele ia olhar pros lados, velho. Não tem como ele usar o poder dele aqui, né? Tá. Ok. Mind games. Mind games. Ok. Ok. Cara. Tu foi completamente humilhado, mano. Ele já pode quitar já, cara. Nossa, aqui eu tomei porque não consegui ver a red light, mano. Olha só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu queria ganhar meu boostzinho de velocidade. Eu nem entendi porque ele garantiu struggle, velho. Meio difícil derrubar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, morri. O cara tem bambuzão foda. Nossa, não tem o pallet aqui, cara. Só morro, mano. Eu não chego naquela pallet do carro, mas nem por um caralho. Eu chego. Ele vai respeitar, né? Eu tenho certeza, mano. Dropei. Ele quebrou. Ele quebrou. Ele viu que eu sou perigoso, mano. Ele viu que eu sou perigoso, mano. Tá, voltou por gente. Pera, eu tomo isso? Pera, eu tomo isso? Pera, eu tomo isso? Pera, eu tomo isso. 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 Back to the 4th round. Nossa, what a tank, bro. What a tank. Foi Bill. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. The remolisher pulled out the tank. Gancho de aura? Gancho de aura, man. Opa. Nossa, ele achou que eu tinha contornado a estrutura. Ero. Opa. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, droga.